Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um episódio do Elefante Literário porque vídeo de leitura do mês, de últimas leituras, sempre é um grande episódio, é um compilado de leituras e nesse mês passado de março eu li um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez livros, assim, dez obras, né, um é um conto, outro é uma novela, outro conto, no caso dois contos, uma novela dois contos, uma novela, um livro de contos, um livro de poemas, uns livros curtinhos, outros livros, enfim vamos pra frente, né, porque senão eu já tenho um minuto de vídeo, senão a gente vai passar o dia todinho aqui já vou dizendo logo que se você ainda não é inscrito aqui no canal, pode se inscrever, né vamos todo mundo ser feliz junto pra acompanhar direitinho o conteúdo que tá saindo quando os vídeos saírem e receberem notificação aqui do canal, ativa o sininho, deixa seu like manda pros amigos e tudo mais, inclusive deixa aqui nos comentários ao longo do vídeo, né o que for achando de cada livro, pode ir comentando várias vezes, que é sempre bom o primeiro livro que eu li, inclusive eu não sei se tá em ordem aqui, mas vamos fazer de conta que tá, né o primeiro livro que eu li, eu sei que foi esse, que é tipo uma história de amor de Abdi Nazemian, que eu podia ter pego o livro aqui atrás, mas não peguei deixa eu ver onde é que tá, se ele estiver fácil, se ele... ai, tá difícil, tá lá em cima mas tá bom, vou botar a capinha passando aqui mas será possível, minha gente, que em pleno 2021 eu, assim, tive vontade de pesquisar sobre Madonna, de ver a psicografia dela de ouvir as músicas, que eu nunca tinha parado pra ouvir até ler esse livro, acredita? eu conhecia sim, né, um pouquinho as músicas mais conhecidas e tal mas, para além dessa grande observação eu achei que eu ia gostar menos desse livro do que eu gostei no final das contas principalmente pelos comentários que eu tinha ouvido, assim, por cima antes de pegar esse livro pra ler inclusive eu li numa leitura coletiva de Agno, do canal BookBus tem um canal lá no Twitch, inclusive, ele... pronto, eu não leio junto do povo, não eu li bem rápido na frente mas, teoricamente, assim, eu entrei junto ei, uma coisa aqui, é que algumas atleturas do personagem principal eu acho que é Reza, né, o nome dele foram me irritando ao longo da história mas, o que eu percebi também, no meio da leitura é que algumas delas foram me irritando porque um dia eu já fiz essas mesmas coisas e eu percebi que hoje, né, assim, agir do mesmo jeito que ele agiu eu percebi que hoje, se eu pudesse mudar, eu acho que eu mudaria, assim, realmente algumas coisas pra, né, tornar a vida um pouco mais fácil no arco final eu acabei me emocionando leio esse show aí um pouco e é um livro muito bonito, assim, tem uma história muito bonita e muito importante a mensagem muito bonita de luta, de amor, de esperança agora, com relação à questão da personagem Judy amiga de Reza e Ar, tudo horrível desde a maneira como começou, a maneira que a história dela acabou realmente fiquei bastante chateado bastante me incomodou essa questão aí dela é um grande estereótipo que é propagado sempre e sempre nas histórias que eu tô cansado já de ver imagine mulheres gordas que se veem naquele papel a personagem serve, assim, na maioria das partes na maioria das vezes, pra servir de muleta pros meninos ela é como se não tivesse uma história própria ela é sempre deixada de lado é como se ela não tivesse direito ao amor no livro a ser feliz, a ser entendida como um ser humano que vive como todas as outras pessoas que sente como todas as outras pessoas assim, isso poderia ser uma questão ah, aconteceu aqui isso nesse livro tem que ter cuidado, não sei o que mas é um cenário tão batido que já acontece tantas vezes que chega um momento que cansa, né que a pessoa lê isso mais uma vez e tipo assim no final eu tinha esperança de que fosse resolvido de outra maneira mas tipo assim nem foi, assim, um final tão satisfatório, sabe porque foi só uma... ah, foi um final fácil Pristols, eu achei e é assim como a história toda dela foi sendo construída de uma maneira que não foi 100% legal mas enfim, o livro no geral tirando essas partes ruins que são bem ruins é um livro que eu gostei bastante aí eu li o conto Emma Cobre e a Criatura na Parede e eu não conhecia nada da autora e fiquei muito feliz de ver que tinha jovens com superpoderes que é um combo assim que provavelmente dá certo às vezes pode dar muito errado mas assim, normalmente dá certo e eu gosto bastante os personagens são legais as situações tiveram um mínimo de explicação tem questão de viagem no tempo também e achei bem legal como se desenvolveu isso em poucas páginas inclusive fiquei com vontade de ler um romance inteiro sobre esses personagens as suas coisas mais desenvolvidas ia ser ainda mais legal e a representatividade, minha gente é na medida certa é muito natural então eu não tenho nenhum outro motivo pra não dar 5 estrelas daí a gente passa pro próximo livro que foi um livro de contos que é este aqui esse aqui tá pertinho de mim Redemoinho em Dia Quente de Jarid Arraes é um autor nacional do Ceará e ultimamente, como eu já falei até no outro vídeo eu tenho... outro vídeo? no outro vídeo eu tenho lido bastantes livros de contos assim, muitos não, né? mas alguns livros de contos eu tenho gostado bastante apesar de não ser o meu gênero favorito assim, hoje em dia gênero não, né? meu tipo de escrita favorito porque eu tenho contos de vários gêneros mas não é o tipo de livro que eu gosto muito assim de ler mas tô gostando bastante do que eu tô lendo todas as protagonistas aqui são mulheres do interior do Ceará ali da região do Cariri e tem uma vibe de cidadezinha onde as coisas acontecem sempre muito próximas umas das outras às vezes o clima é alegre às vezes um pouco menos às vezes é uma coisa mais assustadora e um pouquinho triste também, né? em alguns momentos resumindo, isso aqui é uma grande montanha russa que o leitor vai conhecendo mais da força dessas personagens e mergulha-se nesse cenário cultural nordestino que é muito rico em cenário, em imagens, em linguagem também existem alguns momentos aqui nesse livro vários, inclusive, que retratam situações muito reais de violência que podem não ser legais para algumas pessoas lerem podem ser situações difíceis mas eu achei que o estilo de escrita da autora o jeito que Jariri faz as coisas aqui nesse livro nos contos deixa uma leitura um pouco mais leve porque ela escreve de uma maneira muito sensível apesar de ser forte também ao mesmo tempo interessante, né? ser sensível e forte e no final das contas a gente acaba lendo as histórias reais dessas pessoas que obviamente não são pessoas reais mas poderiam muito bem ser porque são coisas que acontecem na vida corriqueiramente daí eu peguei a novela A Botiche do Fantasma para ler que é a continuação de A Poção do Amor de Pablo Pracheres que é daqui do Rio Grande do Norte ele é de Mossoró e eu já tinha gostado muito de A Poção do Amor inclusive acho que eu falei em um vídeo aqui no canal um vídeo de leituras e essa é a continuação que se passa 90 anos antes da primeira história e a gente vai acontecer a gente vai acontecer e a gente vai conhecer uma personagem que aparece no outro livro aqui quando ela ainda é criança e é muito massa tem um tom leve, divertido muito direto e com ligação muito forte com o leitor eu achei assim a escrita dele no primeiro conto já era boa e nesse aqui é tipo melhorou o narrador ele fala diretamente com o leitor como se fosse uma conversa mesmo tipo ai não sei dizer mas é como se ele estivesse contando uma história mesmo contando uma história pra você sabe não apenas descrevendo uma história as coisas que aconteceram tipo do jeito que a gente conta uma resenha numa roda de amigos assim que a gente gosta de falar de uma maneira bem informal e nessa novela tem cangaceiro de lampião tem bruxaria tem romance gay o que é que mais o leitor pode querer? nada né muito bom adorei tá tudo certo aqui com esse conto com essa novela tá tudo certo aí eu li o livro mais novo de Stephen King que se chama Depois onde a gente vai acompanhar a história de Jamie que ele desde criança vê gente morta hoje em dia ele tem 22 anos mais ou menos e ele vai contando as coisas como foram acontecendo desde a época que ele era criança ele vive com a mãe eles passam por algumas situações financeiras difíceis né porque o mercado editorial de Nova York que é onde a mãe dele trabalha é um cenário bem difícil de se trabalhar muito competitivo não sei o que e acaba que um autor muito famoso ali da empresa pra quem ela trabalha né que ela agencia ele morre e deixa o último livro da série Hoa Nook faltando né e os fãs tudo querendo saber e esse livro podia salvar eles financeiramente aí o que? ela vai atrás junto do menino de falar com o fantasma desse homem que morreu pra poder pegar a história publicar como se fosse ele publicando póstumamente e aí pronto sendo que na verdade quem vai escrever ela mas isso não é a questão principal da história a questão principal é muitas outras coisas inclusive o fato de o livro ser de terror mas não ter muito terror tem uma questão mais de tensão de suspense que vai crescendo e eu falei mais sobre esse livro com mais detalhes no vídeo específico sobre ele que saiu na semana retrasada eu acho saiu eu vou dizer quando foi que saiu vou dizer o dia exato que saiu dia 17 de abril saiu esse vídeo certo? então eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser ir lá assistir e saber de mais informações sobre o livro inclusive foi um livro que eu gostei bastante daí eu também li o conto isto não é um livro de matemática porque o que aconteceu aqui esse aqui é um dos livros que eu sorteei lá no twitter do elefante literário pras pessoas escolherem minhas próximas leituras porque eu não tava afim de ler as coisas que estavam na minha tibia aí acabaram saindo esse livro esse conto isto não é um livro de matemática o Emma Cobra que eu acabei de falar Nevernight o livro de J. Christophe o primeiro e Sem Coração o livro da Rainha de Copas não é isso? só que esse aí eu ainda não li tô devendo não sei se vou ler um dia mas é isso né li a maioria dos que eu tinha me proposto esse conto é um conto curto fofinho com referências é uma banda que eu gosto demais super bom de ler ótimo pra quem quer uma leitura rápida sem ter que se preocupar muito e que é muito bonitinha com romance eu não vou falar mais nada sabe assim sobre porque é realmente muito curtinho inclusive eu vou ter que ver se tá na Amazon porque quando eu fui fazer esse sorteio lá no twitter essa brincadeira com o pessoal não tava mais disponível aí eu comprei faz tempo e tá no Kindle faz tempo né daí quando eu fui ver não tava mais não sei o que aconteceu o que rolou daí eu escrevi aqui Nevernight que é o próximo livro né eu faço meio que uns tópicos pra saber o que eu vou dizer do livro porque sinal eu me perco meu pensamento vai lá na frente e a fala fica pra trás e eu acabo me enrolando nesse aqui eu escrevi pode ser que venha aí um dia ou seja eu não escrevi nada sobre esse livro porém é um livro que eu gostei bastante em alguns momentos eu gostei mais do que outros agora eu não sei se ele foi vendido como jovem adulto mas ele tipo não é pra mim ele é um livro adulto tem umas situações bem picantes salientes e calientes e a gente vai ter a questão dessa menina que é Mia e ela vai pra uma escola de assassinos pra vingar a morte dos pais eu tô falando mentira eu nem lembro muito direito do que é parece que faz um ano né minha gente mês passado é porque esse mês eu não li nada eu tô na ressaca então tipo assim eu desapeguei dos livros acabei esquecendo por isso que eu deixo as coisas aqui porque eu esqueço e não sei o que falar aqui mas ela vai pra uma escola de assassinos que é a igreja vermelha que fica dentro de uma montanha lá não sei o que pra aprender a ser uma assassina profissional junto de várias outras pessoas vários outros jovens né eu acho que ela tem 16 anos só que ali é meio que uns jogos vorazes né e meio que Harry Potter misturado é tipo uma escola onde eles vão estudando as coisas venenos estudando lutas estudando enfim técnicas de matar as pessoas e vários deles morrem até a formatura vamos dizer assim e ela a sombra dela é um gato que se comunica com ela ela é um tipo de pessoa que existe ali naquele mundo que se chama de sombrios e eles tem essa característica especial é muito legal ver como é a construção desse mundo e tudo mais no final das contas eu fiquei com vontade de continuar a ler o livro só que eu não sei quando porque é grande né o primeiro já é bem grande e é um livro que não é levinho tá ele tem cenas bem pesadas bem explícitas de sexo de violência de morte de sangue e tudo mais só que no final das contas eu gostei achei divertido a relação entre os personagens ali tem umas pessoas malvadas tem umas pessoas legais que são amigas também na verdade muitas pessoas inclusive gostam muito né desse livro aqui no booktube outras pessoas não gostam tanto assim mas eu achei super legal não lembrou qual foi a nota que eu dei vou até olhar aqui aproveitar que eu tô no computador pra dizer pra vocês eu dei pra ele 4 5 estrelas diga aí 5 estrelas eu dei achei muito bom mesmo muito bom nem sabia que eu tinha lá de 5 estrelas agora descobri achei legal e outro livro que eu li foi que aconteceu o seguinte no instagram o desafio da editora companhia das letras de ler 5 livros de autores nacionais em 5 dias li os 5? não li 4 mas tudo bem também 3 deles foram o avesso da pele apague a luz se for chorar ato institucional do ódio e os tais caquinhos esses 3 vamos lá os tais caquinhos eu abandonei foi um livro que não me prendeu eu não tava muito afim da história não tava muito afim de ler não tava muito investido sabe não tava ruim não mas acho que se eu forçasse eu ia acabar pegando o ranço assim do livro da história não sei o que não sei porque eu me aventurei nisso meu pai mas é bom né porque eu acabei lendo 3 livros completos 2 que eu já tinha me proposto que tava lá na lista oficial e 1 que chegou depois que inclusive deixa eu pegar aqui o primeiro que eu nem ia falar sobre ele tava aqui por último mas eu vou falar logo é ato institucional do ódio o livro de Tico Farpelli é um livro de poemas o primeiro livro de Tico que é o nosso querido amigo aqui do booktube também que tem um canal o canal Menino que Lê eu vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não conhece passar lá e conhecer aqui no ato institucional do ódio Tico traz em formato de poemas curtinhos textos assim e uma diagramação muito bonita com as ilustrações uma vibe poemas que falam sobre ele sobre o interior dele sobre o coração tem um filosofo um pouquinho as vezes fala sobre amor fala sobre violência fala sobre pertencimento ou não pertencimento no caso são poemas profundos são poemas onde Tico abre realmente o coração e se entrega completamente a escrita e a gente consegue perceber em tudo que ele faz que ele faz as coisas com muito carinho com muita dedicação e com muito amor eu adorei esse livro é bem curtinho minha gente se vocês quiserem uma edição desse aqui entre em contato com ele no instagram nas redes sociais tem o instagram dele Tico Farpelli que é um instagram dele pessoal de autor e é uma recomendação que eu faço super aqui eu não sou uma pessoa que lê costumeiramente poemas mas esses aqui eu amei inclusive teve uma época que eu cheguei até a escrever até falei aqui no canal né tem um vídeo eu falando de poemas que eu escrevi mas não é como esse aqui não esse aqui é bom o meu não é aí os dois últimos livros pra gente acabar esse vídeo aqui o primeiro deles é o Avesso da Pele e é um livro muito sensível minha gente que livrão eu gostei muito de como a narrativa foi sendo construída desde o começo sem deixar claro do que se falava mas dando algumas pistas nas entrelinhas as coisas vão acontecendo muito de forma natural quase assim corriqueiras da forma como acontece na vida real quando situações de preconceito que já estão assim arraigadas intrincadas na sociedade se mostram de uma maneira estrutural muito explícita e acaba se tornando muito angustiante pro leitor e preocupante também saber que as relações pautadas pela cor da pele são realidade pra muitas pessoas e a forma como esses acontecimentos são tratados no livro deixam acaba deixando o leitor ainda mais aflito com essa situação toda e a construção do cenário do livro ser em Porto Alegre é muito importante porque é uma realidade que lá acontece muito mas as pessoas às vezes preferem não reparar ou não comentar sobre e é uma coisa que está sempre exposta no livro sempre exposta sempre ele retoma esse fato esses acontecimentos essa situação que acontece na vida real nesse estado nessa cidade então cabe ao leitor cabe às pessoas a busca pelo aprendizado pra se tornar cada vez mais pessoas melhores pessoas que aprendem que não cometem erros e não saem repetindo eles por aí um excelente livro uma maravilha nem falei muito sobre a sinopse aqui falei mais sobre o geral mas vão atrás da sinopse vão atrás desse livro é maravilhoso daí o último livro se chama Apague a Luz Se For Chorar ele é construído com capítulos alternados entre João que tem seus 30 anos ali ele é solteiro tem um filho que está no espectro do autismo não tem muitas relações com outras pessoas é tipo assim do trabalho pra casa deixa o filho com uma pessoa que cuida dele ali e ele é bem reservado tudo mais tem muitas preocupações com relação à vida enfim e Cecília que acabou de perder os pais ela perdeu os dois pais de uma vez e está procurando emprego e além disso investigando a morte dos pais porque parece que não foi de uma forma natural foi de uma maneira muito estranha que tudo aconteceu daí também ela acaba encontrando uma pessoa da família dela que ela não sabia que estava por ali pela região não sei o que uma ruma de treta aí o que acontece é que eu gostei muito da escrita da autora aqui nesse livro de como as coisas vão evoluindo do suspense que ela deixa pra gente saber o que é que vai acontecer pra gente querer saber o que é que vai acontecer né mas não gostei muito das abordagens que ela tomou no final das contas por exemplo assim o que mais me incomodou é logo no começo do livro tem vários termos preconceituosos várias atitudes preconceituosas capacitistas com relação ao menino Adam que não são desditas ou não são corrigidas ou as pessoas não ensinam as outras elas só são ditas e fica por isso mesmo e isso acabou me incomodando um pouquinho durante essa leitura então as histórias acabam se cruzando no final das contas de uma maneira que eu não esperava eu esperava na verdade eu esperava que elas fossem se cruzar mas de outra maneira é foi exatamente o que eu falei falei de novo com outras palavras mas que não é uma coisa impossível de se prever pra algumas pessoas que estejam mais ligadas na leitura pra ver o que está acontecendo ali nas entrelinhas entre meios das histórias e a história pode se tornar um pouco sensível também pra algumas pessoas em algumas partes de questões familiares pra mim foi tranquilo achei de boa mas eu já vi relatos de pessoas que ficaram super emocionadas e tocadas com estes fatos que são realmente bonitos não vamos negar aqui no final das contas achei de boa e essas foram as minhas 10 leituras do mês de março eu acho que foi um mês muito bom de leituras que a maioria delas foram leituras 4, 5 estrelas ah, peraí ainda menino e março também ali o timbre o último livro do ceifador mas também não vou falar sobre ele aqui nesse vídeo não todo mundo sabe que eu amo já, já disse a todo mundo é 5 estrelas é favoritado gostei muito do final tem gente que não gosta né inclusive fiquei sabendo que o editor desse livro mudou do terceiro livro em relação ao primeiro ao segundo em relação ao ceifador e à nuvem é um fato aí pessoas dizem que o tom da história é diferente o ritmo é diferente é um pouco diferente mesmo mas eu achei bom do mesmo jeito 5 estrelas favoritadas aí pronto essas foram as minhas leituras a maioria delas foi 4, 5 estrelas os únicos 3 estrelas que tiveram foi o conto isso não é um livro de matemática e esse último livro que eu falei apague a luz se for chorar e eu achei bom beleza passou agora em compensação esse mês de abril li nada né li um livro tá, nem um dia desse e tô aí lendo agora os relógios de Agatha Christie será que vem aí um dia? talvez venha olhei pro celular aqui e vi a mesma coisa que aconteceu no outro vídeo o telefone simplesmente parou de gravar aí agora tem tipo o começo do vídeo é grande parte com áudio bom uma partezinha com áudio mais ou menos e agora o áudio bom de novo no final do vídeo mas tá bom vamos pra frente ei, valeu obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui não esquece de se inscrever se não for inscrito deixar o seu joinha comprar com o link que tá aqui no box de descrição segue o link literário nas redes sociais pra ver o que é que tá acontecendo por aqui a gente se vê já já e valeu e aí e aí